Tcha tchariri tcha tchariri tchê 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 Fernando Pina e você Fala galera, beleza? Começou mais um inscrito Mais um vídeo aí no canal, se você quer ser inscrito Se inscreve aí no canal, deixa seu like, tá bom? Vou fazer esse vídeo aqui pra ver se esse canal Dá uma subidinha ou fala sobre esse assunto Cara, eu tô falando muito nessa separação aí De Gustavo Lima e a esposa dele É tipo quando o Windo se separou De Luísa Sosa, que aquilo ali acho que todo mundo Já esperava, né? Aquilo ali era ridículo Aquela, que aquela menina ali fazia Só que isso aí ninguém esperava, né? O pessoal ficou comentando muito Que agora tem os stories aí No final do vídeo eu vou deixar os stories dela falando Porque ela falou que foi uma surpresa Ela falou que chegou lá Uma meia noite de madrugada Depois de uma viagem de família O cara chegou lá e falou Não vai dar mais, vamos separar Mas tipo assim, cara Eu tô perdendo assim A esperança de casamento Sério mesmo, né Muito difícil o casamento durar Eu não sei o que acontece hoje em dia Eu sei que minha mulher me largou E eu pensava que era sempre assim A mulher que largava o cara, entendeu Por causa de alguma coisa Só que aí, todo mundo tá especulando Que é tal de traição, né Porque tipo assim, você tá junto lá com a mina Aí num belo dia você acorda Você tem dois filhos e fala Que essa minha vai dar mais não Você vai deixar de gostar da mulher sendo nada Entendeu Então o pessoal especula que é traição Mas eu não sei, eu não vou julgar ninguém por isso Eu assim, minha mulher me largou Eu esperar que a gente tava brigando muito A gente quase saia na porrada Eu falei, ó Ela quis separar Eu falei, pô No começo eu não queria mais depois Eu falei, ó Vou deixar também Primeira coisa é ela ir Ela não queria mais depois Pai, onde um não quer Dois não Não quer, entendeu Então não adianta Implorar e insistir Quando as pessoas não querem Acabou, filho Só um casamento que eu acho que deu certo Que eu vi, né Com meus próprios olhos Foi meu avô e minha avó, cara Casado há mais de 60 anos Aí um morreu Aí depois o outro morreu de tristeza Aí ali foi certo Até que a morte os separe Isso aí devia ter uma multa, entendeu Ou ir pra prisão Porque, pô, lá o pastor fala Até que a morte os separe Você tá brincando de casar, pô? Quem sofre são os filhos, né? Infelizmente Na pandemia tá sendo engraçado Ou o casal tem mais filho A mulher fica Tem uns dois, três filhos A mulher tá de resguardo às vezes Acaba de ter um filho Aí depois vai em barriga de novo Tem outro filho Tá assim Ou separe de uma vez Se a quarentena tá muito louca Então se inscreve aí no canal E dê seu like, valeu? Eu tenho que fazer um vídeo assim, cara Pra ver se dá view, entendeu? Se não tiver view Eu vou escolar essa porra Então comenta aí Se inscreve e curte, valeu? Só por pé, na minha, se você quiser Oi, gente Eu precisava vir aqui Falar um oi com vocês, né? Mas foi necessário Eu ficar um pouco distante Pra eu poder assimilar Tudo que tava acontecendo Tudo que tá acontecendo Assim como pra vocês Pra mim também foi um choque Até domingo passado Tava tudo bem A gente tinha acabado De chegar de uma viagem familiar Assim como eu postei aqui pra vocês Quem me acompanha sabe E na madrugada De domingo pra segunda Eu fui acordada E comunicada Que não dava mais Pra gente continuar como um casal Sem qualquer queixa Sem nenhum motivo E sem abertura Pra eu poder salvar o nosso casamento Sempre foi um livro aberto Eu sempre compartilhei aqui com vocês O que era real Assim O que eu achava que era real, né? E não era um conto de fadas Tinha uns problemas Como qualquer outro casal Mas nada a ponto de nos separar E o que me restou Foi aceitar Não que eu esteja de acordo Mas eu não tive outra escolha Eu vim aqui falar com vocês Porque a minha vida Precisa continuar Eu preciso cuidar do que eu tenho De mais especial na minha vida Que são os meus filhos E cuidar de mim também Eu vou seguir por eles E pra eles Eu quero continuar postando pra vocês O meu dia a dia Os meus trabalhos E vida que segue Muito obrigada Por todas as mensagens de carinho De apoio Fui muito bem acolhida E ainda estou sendo Por vocês Pela minha família Pelos meus amigos Mas agora Eu preciso continuar